Eu chego a dizer, para não dizer que a gente não olha para o nosso mundo aqui no Parlamento, eu sou relator do Massug, Massug que veio da sociedade. Eu vou mostrar o que tem a ver com esse debate de agora. O que é que a Massug diz? Que devia acabar com o auxílio-moradia. Eu sou relator. Eu vou dar o parecer favorável, tranquilamente, mas vai a pauta para todos saberem agora nesse fim de semana. Só que eu vou botar um outro artigo que não estava na Massug para acabar com o auxílio-mudança. Porque eu já fiz projeto de lei nesse sentido. E como essa Massug vai correr a partir da semana que vem para as comissões, simplesmente diz o seguinte, porque não é correto, não é justo. Eu falei outro dia e repito hoje, não estou aqui preocupado quem recebeu, quem não recebeu, essa não é a questão. Porque é um direito que as pessoas tinham de receber dois salários de R$ 33 mil entre um mandato e outro. Quando termina o mandato, tu recebe um como se fosse embora e recebe um como se voltasse. Só que você foi reeleito. Você não foi nem voltou com a mudança. Você está aqui dentro. É o meu caso. Como é que eu ia receber? Digo, não tem como. Olhei, olhei, mas como é que eu vou receber? Sou senador. Estou aqui na casa há três mandatos. Como é que eu vou receber um auxílio mudança do que eu estou indo embora e do que eu estou voltando? Eu não estou indo, nem estou voltando. Eu estava aqui. Mas essa não é a questão. Não é a questão para mim. É dizer que daqui para frente, termina-se também, vamos acabar com essa história de auxílio moradia definitivo e também acabar com a história do auxílio moradia. Por que eu faço essa proposta? E aí eu termino, presidente. Faça essa proposta porque eu quero dizer o seguinte. Em vez de chegar a um salário mínimo de quem ganha dois salários mínimos, o Contagato conhece muito bem esse debate, vamos então fazer esse gesto nosso e dizer que em dez anos, devido à altura do nosso salário, isso daria para garantir nenhum prejuízo para o trabalhador, que mais precisa, que ele ganha um salário mínimo. Se ele ganhar até dois, nós ganhamos quanto? Nós é mais de trinta mil no nosso salário, pessoal. Então nós podemos fazer um gesto e que esse gesto seja um exemplo para o próprio empresariado, os próprios banqueiros, ou seja, o mercado, para que eles também contribuem para o sistema da Seguridade Social, que fala-se aqui, saúde, assistência e previdência. E aí Amém.